Pra gente ter ganhado fácil, os cara era muito ruim, o cara soltou a P90 em mim e não matou, eu tava no vermelho, eu matei ele na cotovelada, eu tava três cotoveladas, eu tava no vermelho. Aí a gente treta, aí eu vou se, quando eu morro eu vou voltar longe de outro, o próprio Xtreme ele tá chegando junto, mas muitas vezes ele vai pro lado do centro quando você tá treitando. Eu fico olhando o mapa, entendeu? Mas ele tá pegando o jeito também, pô, né? É, porque ele joga, olha o nível dele, o nível dele é pra quem nunca jogou o jogo. Eu acho difícil, ele tá aprendendo, pô. Agora tem uns caras que sabem jogar em mil e tempo e, né? E campera, parece que quer fazer uma partida pra ficar positiva, aí é partida pra gente ganhar, né? Pra ficar positivo não. Pra ficar positivo é só camperar e esperar os caras. Deixa a mãe dormir, ó. Eu vim pelo caminho errado, era pra ele ter vindo pelo centro. Entra. Deixa eu ver se tem cara aqui. Não, não vi não. Tem sim, tá chegando lá. O cara pode tá vindo por dentro da casa também, me escutei. Tem sim, tem dois, tem três. Tô, tê, tê, tê. já era tem cara nas costas que eu te falo sim sim apareceu agora dois eita pior que é mesmo são dois são dois um tá em cima e outro tá embaixo 3 3 4 4 4 e eu tirando o cara e a porcaria não atira né vamos logo com isso tá quatro caras cinco caras ali vamos por aí cotefa tem uns quatro aí tá uns quatro aí a oi lá porra que a mana e as para o o o o o o o Ainda dói, Lance? Corta. Corta. Toma. Tá indo. De nada. Quase. Tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, ó. Toma. Acabou a aula. Tchau. Tchau, tchau. Vem pra cá, contra-faz. Vem pra cá. Tá vindo. Caralho, tá frenando com a partida, hein. Vamos tacar eles deles. Vamos tacar eles. Vamos tacar eles. Eles te pegaram de jeito. Aí, valeu. Toma. Vem sonhando, imensis. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Caralho, isso. Essa macumba foi na hora certa, hein. É, mas o cara ainda tá aqui, ó, pô. Ele escorreu. Mais problema. Pra esquerda, pra esquerda. Aqui, ó. O cara é doido, ó. O cara é doido, ó. Eu travei. Toma aí. Toma, cuzão. Tem cara vindo por aqui, ó. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Pô, eu tenho tudo dentro de novo, tá? Escatou aqui, escatou aqui, ó. Onde tô aí? Tá até a direita. Ah, é os três, é os três. Oi, Malco. O que foi? Não, não. Tranquilo, pô. Você chegou junto, mas... O cara é você, né? Tá aí, tá aí, tá aí. Acabei de ver. Estão te espaçando de novo. Ah... Não, não, não. Puta, sangue. Tem um pelas costas aí, cara. Eu vacilei agora. No bem geral agora. É, mas tem um pelas costas. Não tem tudo. Ah, porra. Ah, o que temos aqui? Pera aí que eu te falo. Tô chegando aí. Tem quantos aí? Me soltou um calcador. Fui mal. Tem dois. Toma. Vem. Vem de novo. Toma, filho de rapareira. Toma aí. Vem. Matei todo mundo. Toma. Vai correr não, sua viada. Vai correr não, costinha do caralho. Vai correr não, costinha do caralho. Vai correr a cabeça da minha pica. Matei o cara aqui, Rafa. Correu o cara. Eita que alma da misera. Revive, buceta. Todo mundo. Todo mundo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos, monstros. Tão força. Fala Thiago, o BB é julgado, tá entendendo? É triste que a gente se ferra. É. Tô estretando o cara dando a volta ali, sei o que ele tá fazendo, vai pro lado aqui. Esse é safado arco, parece andar esses caras. Tem, tem... Isso! Tá pau a pau a partida, hein? Muito. Botar um, levanta pra todo mundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, vai demorar chegar aí, hein? Toma aí. Ai, tomando. Você perdeu para melhor. Até mais. Peguei o cara aqui. Camperão do carai. Tomou na jeba. Olha aí, caralho. Vindo com você. Vindo aqui, tá vendo aqui. Vindo com você. Tô chegando aí, tô chegando. Aqui é só um aparentinho. Matou? Matei. Tonto no meio. Lá é isto? Parece que te desiertou. É você seguir aqui? Gente А gente desiertou. Eita, vamos com os caras, vamos se juntar aqui. Só tá jogando eu e tu, visto, até agora, visto. Mas, se não fosse... Olha o cara que não assolta. Tô chegando aí, Kotefa. Pega a curva, vê se não der, visto. Eita, caralho. Eu souber adorar. Deu boa a ninguém, não. Vamos ganhar, cara, essa curva. Não estou surpreendendo. Isso! Aí sim, hein. Jogamos demais, ó. E você morreu quatro vezes só, Thiago. Pô, joguei muito. Morri muito pouco. Caralho, essa foi boa, bicho. Cai de uma pontinha. Caralho, foi foda essa treta do... Mano, ô treta do caralho. Essa partida foi muita treta, bicho. É boa, hein. Glória. Isso ia ser errada, né? Foi. Isso é graças a gente, né? Olha os caras lá no bom. Tchau, tchau.